Municípios do Rio Grande do Sul vivem grave crise financeira. FAMURS denuncia que a União repassa menos verba do que prevê o orçamento dos municípios. Série mostra a forma mais adequada de utilizar o 13º salário. Receita Federal amplia a fiscalização em voos internacionais no aeroporto Salgado Filho. Boa tarde. As prefeituras gaúchas enfrentam dificuldades para cumprir o orçamento. Na falta de um novo pacto federativo que deixe no município uma fatia maior do imposto arrecadado, prefeitos cortam gastos e mudam o planejamento das cidades. Hoje, apenas 15% do imposto pago fica no município. A FAMURS aguarda auxílio do Estado para diminuir a crise. A maior crise financeira já enfrentada por municípios gaúchos é o que mostra uma pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Nós constatamos que 37% dos municípios vão diminuir serviços. Ou seja, menos saúde, menos educação, menos cuidado com as ruas, menor iluminação. Dos 497 municípios do Estado, o levantamento obteve resposta de 459. Com a crise, 102 prefeituras enfrentam dificuldades para pagar o 13º salário. Por isso, algumas medidas já são tomadas. Mais de 3 quartos dos prefeitos cortaram horas extras e diárias. 77,5% reduziram despesas administrativas. E mais da metade das prefeituras adotaram corte de publicidade. O prefeito de Giruá, da região nordeste do Estado, também cortou gastos. Com população de 17 mil habitantes, o orçamento previsto para o ano era de 47 milhões de reais. Mas só chegou 40. Em janeiro, em janeiro de 2013, já tendo sinais dessa crise, o município cortou 15% do seu orçamento. Isso é mais de 5 milhões de reais. Cortamos antes de abrir. O Brasil cresce muito, ele está produzindo muito. Tem muito dinheiro, só que esse dinheiro não vem até o interior do Brasil. Para injetar recursos nos municípios, a entidade solicitou ao governo do Estado a liberação de uma parcela extra do ICMS no valor de 200 milhões de reais. O governador ficou de dar a resposta a FAMURS essa semana. Espero e rezo muito para que seja positiva. O prefeito de São José do Norte, Zenido Santos Oliveira, e seu vice, Francisco Elifalete Xavier, ambos do PSDB, foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral por prática de captação e gastos ilícitos de recursos financeiros. A Corte concluiu que houve gastos na campanha de 2012 que não foram contabilizados na prestação de contas. Na mesma sessão, o Tribunal também caçou o atual prefeito de Pedras Altas, Jair Luiz Bellini, do PT, por compra de votos na disputa do ano passado. As defesas dos dois cassados vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, recebeu ontem a medalha do mérito Farroupilha. A medalha é a distinção máxima concedida pela Assembleia Legislativa para pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. A solenidade foi no Salão Júlio de Castilhos. O mérito Farroupilha foi concedido à ministra por solicitação do signo vice-presidente do Parlamento, o deputado Aldacir Oliboni, do PT, e é referente a um trabalho desenvolvido por Maria do Rosário na promoção dos direitos humanos, permitindo que vítimas da exclusão social e do preconceito tenham assegurado o direito a uma vida digna. A fiscalização está reforçada no aeroporto de Porto Alegre. A Receita Federal está revisando 100% das bagagens e mercadorias que chegam em voos internacionais. O objetivo principal é coibir o contrabando e agilizar o atendimento de quem não tem problemas com a bagagem. Chamada de Ícaro, a ação da Receita Federal fiscaliza as bagagens de todos os voos internacionais que chegam ao Salgado Filho. O equipamento, instalado em uma unidade móvel, faz uma leitura e registra todo o conteúdo das malas, que é conferido em um terminal por inspetores da Receita. A previsão é que cerca de 800 passageiros vão ter as bagagens conferidas diariamente por um scanner. Essas bagagens que têm alguma coisa identificada, elas são separadas ou marcadas. E, posteriormente, então, ela é vistoriada junto com o passageiro. Dessa forma, inclusive, facilita o trânsito dos passageiros. Assim, evita que alguém que não tenha nada de interesse da Receita seja selecionado para inspeção e tenha que entrar numa fila e demore um pouco. O voo entre Miami e Porto Alegre é um dos principais alvos da operação. A cidade americana é destino frequente de turistas brasileiros que vão aos Estados Unidos buscar preços baixos de roupas e produtos eletrônicos. A ação da Receita Federal é permanente e busca coibir o contrabando e o descaminho. O aeroporto de Porto Alegre, o ano passado, fechou em terceiro em movimento do Brasil. Primeiro São Paulo, depois Rio e terceiro Porto Alegre. Então, é um aeroporto que tem bastante movimento. A Receita fiscaliza e vê o que está entrando e o que não está entrando no Brasil e aí de forma 100%. Os aeroportos passarão a ter novas regras comerciais e operacionais. Isso pela assinatura hoje de uma portaria do governo federal que traz esta determinação para a Infraero. Uma das mudanças será nos estacionamentos, que terão preços diferenciados para as vagas de acordo com a distância do terminal. A concorrência também receberá incentivos para que os preços baixem nas praças de alimentação. Veja depois do intervalo. Décimo terceiro pode ampliar poupança. A tragédia na Boate X completa hoje 10 meses. Familiares e amigos das vítimas vão organizar uma série de atividades. Um grupo de voluntários estará distribuindo abraços na Praça Saldanha Marinho a partir das 3 da tarde. Às 6h30, com a participação dos sobreviventes, haverá reunião na Praça dos Bombeiros. Culminando no tradicional minuto do barulho. Às 7h, em seguida, um ato ecumênico na Igreja da Confissão Luterana. Receita e despesa na ponta do lápis. Um programa de educação financeira da Caixa Federal, voltado para beneficiários do Minha Casa Minha Vida, ajuda pequenos empreendedores a fazerem seu negócio dar certo. O programa é destinado a beneficiários com renda de até R$ 1.600,00, como os moradores do residencial Camila, no bairro Restinga. A Caixa ensina as pessoas a equilibrarem receita e despesa, evitando dívidas. Principalmente aquele pequeno e microempreendedor que busca o acesso ao crédito, ele tem essa orientação de como gerir o seu negócio para ter uma melhor renda. A Aline é artesã há 5 anos e por não saber administrar as suas finanças, não conseguiu obter um crédito para ampliar o seu negócio. A orientação agora veio em boa hora. Com certeza, veio em boa hora. Vou participar da reunião por querer ampliar o meu negócio, por estar precisando realmente ampliar o espaço da minha casa, estar ampliando os meios para que eu possa estar melhorando o meu serviço. Trabalhando em casa com encomendas de lembranças para festas pelo seu blog, a artesã consegue a renda de dois salários mínimos por mês. Vou conseguir ter mais condições de aumentar o volume de encomendas, de estar gerando mais renda para mim e para minhas filhas. O que a gente mais fala na questão da educação financeira são os controles. É muito comum que as pessoas misturem o que é do seu negócio com o seu orçamento particular, não separando essas coisas. Isso é que dá um descontrole no negócio e faz se esvair toda a renda que a pessoa tem com o seu negócio, nos seus gastos particulares. A educação financeira faz parte do programa Caixa Crescer, que se volta para o incentivo de empreendedores. Até agora já foram firmados 60 mil contratos no Rio Grande do Sul e mais de 70% são com trabalhadores informais. A maior parte das pessoas que a gente trabalha vivem do seu negócio. Elas não têm como um bico, como um complemento de renda. Porque as pessoas que têm isso como um complemento de renda pegam o dinheiro da sua renda principal para investir nesse negócio. E as pessoas que vivem disso é que precisam de financiamentos. Francisco nunca se endividou, mas gostou de receber novas dicas. Muitas vezes as pessoas têm o dinheiro para aplicar, mas não têm a experiência. E é onde a gente vem buscar isso aqui junto a esses órgãos que estão dispostos a oferecer essas informações. Ações que tentam reaver as perdas nas cadernetas de poupança com os planos econômicos das últimas décadas do século XX começam a ser discutidas nesta quarta-feira pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais de um milhão de pessoas espera a decisão da Corte em uma disputa bilionária. O veredito dos ministros vai definir o futuro de 290 mil processos similares que envolvem diferenças na correção monetária em todo o país. O Jornal da TV começa hoje uma série de reportagens mostrando como aproveitar o 13º salário. A poupança, na maioria das vezes, é uma alternativa importante se não existem dívidas significativas a pagar. Termina no próximo dia 30 o prazo para que a primeira parcela do 13º seja paga aos trabalhadores. O dinheiro extra contribui para o aquecimento da economia do país. O volume financeiro desta renda, previsto pelo Diese, pode alcançar cerca de R$ 143 bilhões. O valor corresponde a 3% do PIB nacional. Nesse período, quem recebe a gratificação pode ter dúvidas quanto ao modo de usá-la. Pagar dívidas, antecipar compras ou poupar? A recomendação é, se a pessoa não tem dinheiro guardado, ela deveria pegar pelo menos parte desse dinheiro e guardar. Não utilizar totalmente nas compras. Uma pessoa que se acostuma a sempre utilizar o dinheiro disponível em compras, é uma pessoa que sempre vai ter esse tipo de comportamento. E aí qualquer dinheiro extra que surja, seja uma promoção no trabalho, seja uma indenização trabalhista, qualquer tipo de dinheiro, ela vai encontrar uma maneira de gastar. E isso vai impedir que ela crie essa reserva de gordura, essa reserva de dinheiro tão essencial para ter uma vida tranquila. Fabrício aprendeu a poupar com o pai. Ele guarda moedas durante todo o ano e aproveita as ofertas do comércio em dezembro para comprar. Mas o 13º tem outro destino. Grande parte do que recebe da renda extra acaba sendo investido. Aplicando ele ou botando na poupança, ou aplicando ele em CDB, não deixando parado. Se aparecer algum bem que eu queira comprar, que daí eu tenho dinheiro para barganhar um desconto. E assim eu consigo poupar mais ainda o meu dinheiro. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho